Bom dia pessoal do meu canal Achei aqui a outra plantinha Olha aqui Veio aqui polinizando Não não, várias Não não, vários Não, não, vários Aqui tem as flores branquinhas lindas, tem muitas abelhas polinizando E assim vamos terminando esse nosso vídeo, essa plantinha linda E assim vamos terminando esse vídeo, essa plantinha linda